Bom, agora eu vou pedir para a produção colocar para a gente imagens da situação das margens do Rio Anil na capital do estado São Luís. Valéria, quando a gente olha uma imagem assim, a gente já pensa em degradação do meio ambiente, não é? E é por causa disso que a gente vai falar dessa decisão da Justiça que proibiu a ocupação dessas áreas, até porque a situação já está crítica por lá, né? Isso, Mônica, exatamente por isso, viu? O Ministério Público Federal, juntamente com a Justiça Federal do Maranhão, pediram, inclusive, à Prefeitura de São Luís e à União que tomem providências administrativas dentro de 30 dias para impedir novas ocupações às margens do Rio Anil na capital, viu? Além de impedir que novas pessoas façam casas e morem no local, o município vai ter 240 dias para retirar todos os moradores do local e levar para outro lugar, deixando a área 100% desocupada. A Justiça entende que a construção de casas e a movimentação de moradores nas margens do Rio causa grandes danos ambientais e pode prejudicar aí na degradação do ecossistema. É, gente, a situação aí não está bonita, não é? A gente vê isso. A Justiça, primeiro o Ministério Público Federal que pediu essa intervenção e depois a Justiça que convenceu, se convenceu disso com o documento e com as imagens, comprovam que é preciso uma interferência urgente nessa questão ambiental nas margens do Rio Anil na capital do Estado. Lá já existem muitas ocupações que são todas irregulares. É claro que agora o município de São Luís vai ter que dar um destino para essas famílias com moradia digna e inclusão também em programas sociais que façam esse tipo de trabalho. A gente vai continuar acompanhando para ver como é que vai ser isso na capital do Estado e por questões ambientais a Justiça tomou essa decisão.